Ok pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso dos fundamentos básicos da acupuntura, falando sobre a terceira teoria importante para nós, que é a teoria dos zang-fu. Vamos lá, existem órgãos yin e órgãos yang, então, os órgãos yin são chamados zang e os órgãos yang são chamados fu. Assim nós temos a distribuição dessa energia nesses órgãos, temos seis órgãos de natureza zang e temos seis órgãos de natureza yin, ou seja, temos seis órgãos yang e seis órgãos yin. Os órgãos zang que a gente tem são esses aqui, coração, fígado, rins, o baço, o pâncreas e o pulmão. Esses são os órgãos de natureza yin, ou seja, são os órgãos mais densos, pesados, que entendem nosso corpo. E os órgãos fu são intestino delgado, vesícula biliar, a bexiga, o estômago, intestino grosso, todos eles são vísceras, ou melhor, são órgãos que são vazios por dentro. Mas eu falei que são seis órgãos yang e seis órgãos fu, ou seja, está faltando dois órgãos aqui. Esses órgãos que estão faltando é um chamado de circulação sexualidade e uma víscera conhecida como triplo aquecedor. Mas, basicamente, circulação sexualidade é isso, é a ligação energética de todos os yang fu. E o que são os três aquecedores? Bom, os chineses falam que nós temos três aquecedores. O aquecedor superior, médio e inferior. O aquecedor superior corresponde à nossa caixa torácica. O aquecedor médio é a região do abdômen, que fica entre, então, o diafragma até o umbigo. E do umbigo para baixo, na região pélvica, nós temos o aquecedor inferior. Basicamente, então, o que são os três aquecedores? São os lugares onde estão armazenados os órgãos yang fu. O 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 Obrigado.